Ei, você usava o Facebook ou o WhatsApp em 2018 para 2019? Se você usava, galera, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ganhar aí até 5 mil reais. E é isso que eu vou estar te explicando nesse vídeo de hoje. Bem, galerinha, se você era usuário do WhatsApp ou do Facebook em 2018 para 2019, saiba que você pode estar ganhando aí, estar recebendo, né, até 5 mil reais. De onde que vem esse dinheiro, Macontes? É que o Facebook, galera, ele foi condenado a pagar 20 milhões após vazar dados de usuários, tá? Então é isso que eu vou estar explicando para você nesse vídeo e como que você vai fazer para estar pedindo aí esse dinheiro aí, você está entrando nessa ação, beleza? A 29ª Vara Cível de Belo Horizonte, ela condenou o Facebook a pagar 20 milhões de indenizações por dano moral coletivo após vazamento de informações de seus usuários, tá? O Facebook e o WhatsApp tiveram vazamentos de dados pessoais de seus usuários. Entre esses dados, né, teve muita coisa que vazou, que havia e-mail, telefone, outras informações pessoais, suas fotos, tudo isso podem ter sido hackeados e usados por hackers, beleza? Se você usava a sua conta do Facebook e do WhatsApp nesse período, mano, a chance de você entrar nessa ação e ganhar é muito grande, beleza? Segundo o advogado, Marco Antônio Sabino, que ele é advogado e professor de direito da IBMEC, ele disse, né, que ainda é possível você saber se você foi ter seus dados hackeados ou não, né? Caso tenha tido uma conta nas duas redes sociais, seja no WhatsApp ou no Facebook, no ano de 2018 e 2019, você faz jus à indenização, ou seja, você tem direito a receber essa indenização. São duas indenizações, sendo a primeira uma indenização coletiva, tá? Que o titular é a sociedade, no caso, todo mundo, né, o Brasil todo aí que teve seus dados vazados, de 20 milhões de reais, tá? Esse é o valor da indenização coletiva. E também há uma sentença que condenou, no caso, o Facebook, né, que é o réu, a pagar cada usuário que, em 2018 e 2019, tinha uma conta ativa no Facebook ou no WhatsApp, tá? O pagamento deve ser de 5 mil reais por usuário. Claro que isso ainda cabe recurso para o Facebook, ou seja, ele pode ainda recorrer disso e pode ser esse valor diminuído ou pode simplesmente ele nem pagar esse valor. Tá, mas como é que eu faço pra conseguir tentar reaver esse dinheiro? Bem, primeira coisa, você precisa provar que você era usuário do Facebook e do WhatsApp nesse período. Como que você faz isso, mano? No Facebook, é só você ir na aba de, na, você abre o seu aplicativo no celular, você vai em configurações de privacidade, tá? Em seu tempo no Facebook, ver o tempo, ver registros e, finalmente, em registros de atividades. No Facebook, galera, é rapidinho, você faz isso, você já vê ali, você pode filtrar ali por tempo, por ano, por mês e você vai ver se você tinha a conta ativa nesse período, beleza? Então, você vai printar isso aí e vai guardar pra você anexar lá no seu processo quando você for entrar. Já no WhatsApp, galera, já é um pouquinho mais complicado pra você obter as informações, tá? Mas pra você solicitar as informações do WhatsApp é mais fácil. É só você ir em configurações, nos três pontinhos no canto direito da tela ali, tá? Então, o WhatsApp vai te dar uma data ali, uma previsão de quando que esse relatório vai estar disponível pra você baixar, beleza? Então, com posse de posse disso aí, vou deixar o link aqui na descrição pra você clicar e ir lá dentro do processo e solicitar o seu processo também. Galerinha, para mais informações, eu vou deixar o link desse vídeo aqui, dessa matéria que eu tô falando aqui nesse vídeo, que foi lá do msn.com que eu recebi esse alerta deles falando dessa notícia, então eu resolvi gravar aqui pra vocês e trazer aqui pra vocês. Então, você clica aí no link pra você ficar mais por dentro, saber certinho como é que funciona, o que que aconteceu, se eu tenho direito mesmo ou não, beleza? Então é isso, moçada, esse é o vídeo, um vídeozinho curto, mas que traz uma boa notícia pra vocês. Se você curtiu desse tipo de vídeo, galera, eu vou estar trazendo mais vídeos aqui, então se inscreve, ativa a notificação pra você não perder, beleza? Então deixa o likezão, tamo junto, é nóis, valeu, fui!